Hoje estamos aqui no Brás novamente trazendo mais um fornecedor de confiança aqui do casal do Brás Pra vocês que estão pedindo calças Família Profit Mangalonga para o inverno agora É a fonte aqui pra vocês, tá? Esse fornecedor eu já divulguei aqui no canal, fornecedor de confiança pra vocês comprar com segurança Então vamos lá começar a falar de valores, tamanho de toda coleção que ele tem Hoje estamos aqui com o finalzinho da rua Rodrigo dos Santos, tá? Em frente aqui é a igreja do Antônio do Paris Ó, aqui fica a igreja, ele fica bem aqui na calçada Né, Ana? Trazendo essa coleção maravilhosa de calças que ele tem Ó, com várias cores, tamanho disponível, tá? Compartilhe o vídeo, cada pessoa que entrar em contato, fale que vier por nós, casal do Brás Olha que coleção maravilhosa, né, Ana? Tá um pouquinho de frio, né, hoje, né? Então vamos lá família, olha que coleção perfeita Começando a falar dos shortinhos, que aqui vai ter shortinhos saindo a 13 reais pra vocês, tá? Shortinho de alta qualidade pra vocês e fornecedor de confiança, né, Ana? Ó, olha esse modelinho que lindo família Esse daqui é 13, 14? É 18 reais esse modelinho aqui, tá? Qual seria o tamanho deles? PMGG PMGG E esses outros modelinhos, 14 reais Olha que qualidade extrema, tá? Várias cores disponíveis Olha que lindo essa coleção família Entre em contato com ele pelo WhatsApp, tá? Para mais informações de toda a coleção E são várias cores disponíveis na banca Olha que lindo esse, Ana, perfeito, né? Várias cores também Isso, lindo Lembrando que aqui vai ter shortinho a partir de 13 reais aí pra vocês, tá? Isso, olha que coleção maravilhosa E também pra vocês estão pedindo muito essas calças, família Aqui está saindo 20 reais, isso? É o azul Azul saindo 20 reais Ela vai ter tamanho também? Isso, quatro tamanhos Quatro tamanhos PMGG Olha essa verde também, que linda Malha pop Essa verde quanto? 30 reais Olha que linda essa calça Quatro tamanhos também, né? Lindo, lindo Olha também vai ter a montaria Cirrê Quanto ela? 30 reais também Olha que linda essa calça Perfeito E também vai ter Jacarlinho Quanto? 30 30 reais também Relembrando que é o modelinho que eu mostrei aqui pra vocês Tem mais cores, né? Cirrê é tratorada Cirrê é tratorada? Sim 30 reais também E aqui você faz entrega a ônibus, correio Qual seria o mínimo de entrega? 20 peças 20 peças Olha que lindas aqui também Perfeito 3% esse, né? 3% em reais Preço baixo pra vocês que são lojistas, tacadistas Procura qualidade e confiança, família 30 também Malha? Né Pré? 30 reais também O Jacar também Não, o Jacar também 30 reais Super barato, tá? Entre em contato com ele pelo link direto do WhatsApp O que está aqui na descrição do vídeo aqui pra vocês? 13? 13 reais apenas Olha que lindo Possui bolsinho, né Ana? Possui bolsinho Lindo, lindo Tem um botãozinho aqui pra dar o charme na peça Várias cores aqui pra vocês disponíveis, tá? Perfeito Show de bola 13 reais 3 tamanhos ou 4 tamanhos? 4 tamanhos E em seguida ele também vai ter os cropped, né? Que eu quero estar mostrando pra vocês, as de manga longa É a mesma banca, tá família? Ele trabalha com as calças e também com os cropped manga longa Olha essas calças que lindas Franelada Franelada Quanto essas? Costura reforçada Olha, costura perfeita, tá? 30 também 30 reais também Reta, né? Bem trabalhado, tá família? Costura perfeita Show de bola, tá? Olha como que fica no manequim, tá? Lindo, lindo Franelada também Cgk, 30, bem, 30 Lindo, lindo Perfeito Entre em contato com ele pelo WhatsApp, tá? Que eu vou deixar o link direto aqui do catálogo, tá bom? É só vocês clicar Vocês vão ser direcionados diretamente com ele E também vai ter cropped manga longa para o inverno agora Manguinha curta também Esse de manguinha curta, quanto? Aquele dá 13 reais 13 reais apenas Olha que show Perfeito Qual seria o tecido deles? Suplex Suplex Tem canelado Tem canelado Tem um manga longa também, ó Olha os manga longa para o inverno agora que vocês estão procurando E também vai ter no sirê O sirê está saindo quanto? 20 20 reais E o de cima? A na ruga, né? Esse? Isso Quanto? Eu falei 15 15 reais E são várias cores disponíveis para você estar escolhendo, tá? Olha que lindo esse preto também no sirê, né? Olha o sirê O tecido é a na ruga Qual seria o tecido? Na na ruga Na na ruga? É Olha que lindo essa qualidade, família Perfeito Ele estica alto Aí estica bem Veste aí um 42, né? Olha que top E possui bojo? Bojo Doce tem bojo Ah, sim, tem bojo também Perfeito Show de bola E esse seria? Jacar também A Jacar também, né? Olha que lindo esse calça 3 por 100 reais Reta, viu? Calça reta Não é torta não, viu? Bem trabalhada, né? Uhum Costura perfeita Retinho, tá? Não tem defeito algum Esse fornecedor Eu já divulguei aqui no canal Fornecedor de confiança total Onde ele entrega corretamente ônibus, correio, tá bom? Lindo, lindo Esse seria outra cor, tá? Olha que perfeito Jacar também 30 reais 30 reais apenas E aquele croft mangalonga aí em... Clorex Clorex? Esse é 15 reais de promoção, ó Só nessa cor 15 reais somente nessa cor? Ó, na promoção Então aproveite, tá? Entre em contato com ele pelo WhatsApp Que o link direto está aqui na descrição do vídeo pra vocês É só vocês clicar Vocês vão ser direcionados diretamente com ele O primeiro contato seria o catálogo, tá? E vai ter mais dois WhatsApp pra vocês Esse seria o catálogo dele Onde vocês vão ser direcionados, tá bom? Mais de 50 Fotos, tamanhos, valores, tudo aí pra vocês Olha que perfeito Entrega ônibus, correio, né? Isso Show de bola Show mesmo Endereço, horário de funcionamento Eu quero já estar deixando anotado aqui na descrição do vídeo pra vocês Olha que lindo essa coleção, família Então chama, tá? Esse aqui seria o Instagram dele Tem todas as fotos da coleção, né? Vídeos Mais de mil fotos Mais de mil fotos? Perfeito Show mesmo, tá? Pra vocês que estão pedindo uma ordem de inverno As calças E os cropped manga longa, tá? É a fonte do preço baixo E esse modelinho está saindo quanto? Esse Esse também tem 20 reais, né? 20 reais Ah, sim Olha as cores, amigo São várias cores, tá? A paleta imensa de cores Mais de 10 cores, ó Mais de 10 cores, né? Só for top Perfeito Então chama, família Entra em contato com ele pelo WhatsApp Instagram Só não esqueça de falar que vier pra nossa indicação, tá? Pra ele estar atendendo vocês rapidamente Porque os valores que ele tem aqui é super baixo, tá? O pessoal vai entrar em contato Talvez o WhatsApp fica congestionado, família Então aproveita, tá? Entra em contato com ele E fecha um ótimo negócio Relembrando que estamos aqui Em frente à Igreja Antônio do Paris Com um finalzinho aqui da rua Rodrigues dos Santos